Brincar é para criança, o que estudar é para o adulto, uma maneira de impulsionar o desenvolvimento. Por isso aqui em Itajaí esta é a semana do brincar. As unidades de educação da rede estão promovendo muita brincadeira e inclusive convidando os pais a participarem. Olha só. Relembrar a infância e as brincadeiras que a gente costumava jogar em conjunto. Deixar de lado os aparelhos eletrônicos que tomaram conta do nosso dia a dia e voltar a respirar ao ar livre, perto da grama, debaixo do sol. Esta foi a proposta do Centro Educacional Vereador Otávio Cesário Pereira. Este ano a semana do brincar do CI levou pais e alunos para uma pracinha perto da escola para que todo mundo pudesse brincar junto. A Alessandra é mãe do Caio, que vai fazer 5 anos e ele está aqui nessa brincadeira toda. Alessandra, você tem por hábito brincar com o seu filho? Difícil parar e tirar um momento específico para brincar. E essa iniciativa é ótima por causa disso. A escola proporcionar isso para a gente foi uma ideia ótima. Com certeza a gente também vira um pouco criança nessa brincadeira. Por isso que é tão bacana uma experiência como essa. Lembrar o que a gente brincava quando era criança é bom. Não necessariamente a gente consegue, mas é muito bom lembrar. Como os alunos acima de 4 anos já têm contato com a Escola da Inteligência de Augusto Cury, que foi implantada na rede municipal, esta iniciativa é ainda mais importante. É que a vivência também estimula este contato do brincar entre pais e filhos para reforçar vínculos e expandir a base emocional das crianças. A família só tem a ganhar. O Guilherme tem 5 aninhos e a mãe e o pai dele vieram hoje nesse dia especial, que é uma semana especial, a semana do brincar, para fazer parte dessa atividade. E a Camila que está aqui junto com ele, eu já vi que você estava brincando, interagindo. O que você está achando dessa iniciativa, Camila? A gente, ele passa tanto tempo na creche e um tempinho que a gente passa o dia junto, ele gosta, é bom estar com ele, a gente interage. Por mais que a gente brinque em casa, tirar um tempinho assim de manhã para participar junto com a creche é muito bom. E o Douglas, que é o pai do Guilherme, também veio junto, ou seja, a família está toda reunida. E também é um momento de relembrar até a infância da gente, né Douglas? Isso aí é mais um tempo que nós temos de estar junto com o filho, educando, orientando sempre. O que você achou mais legal das atividades? O brinquedo de aranhinha. De aranhinha? E você já foi lá naqueles elásticos? Uhum. Você conseguiu sair? Sim. Ah, então você é muito esperto, toca aqui. Ah! Resgatar as brincadeiras da moda antiga, fazendo com que os pais interajam com os filhos. A gente pôde ver até pais se divertindo mais do que o seu próprio filho, foi bem legal. A semana dedicada ao brincar acontece em toda a rede, em cada escola de um jeito diferente. O fundamental é que as crianças experimentem atividades que não fazem parte da rotina e quem sabe passem mais tempo longe da tecnologia, desenvolvendo o corpo e a mente perto da natureza com estímulos que a gente tinha no tempo da vovó. Tu achou fácil ou difícil? Fácil. E você gostou que a mamãe veio junto hoje brincar? Sim. A vida é tão boa, que você cumpre, 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 que você cumpre. Ah, que legal, gente. É muito bacana poder ver essa interação e que a família volte, né, a fazer aquilo que se fazia antigamente, gastar tempo ao ar livre e todo mundo junto. Obrigado. Obrigado.